Sobe! Obrigada. Tá quente aqui, né? Tá gostosa a suquita? Aham. Você é nova aqui no prédio, né? Aham. Eu posso... Tio, aperta o 21 pra mim. Quem bebe suquita, não engole qualquer coisa. Oi. Oi. Tá tendo festinha? Aham. E tá animada, né? Aham. Eu tava ouvindo a música e eu... Acordou? Desculpa, tio. Eu vou baixar, tá? Quem bebe suquita, não engole qualquer coisa. Oi. Será que vai sobrar alguma? Aham. Tem bastante. Será que vocês vão com tanta suquita? A gente vai acampar. É, eu também tô com uma turminha aí fora. Nós vamos fazer um agito. Dá fim? Uhul. Ó, leva mais uma. Por quê? Na boa, tio. Você vai comer bem maior que a minha. Quem bebe suquita, não engole qualquer coisa.